Música Nós sou homicida, autoridade Mas não bota o bando pra covarde Eu vou cantar mesmo se for apologia Pena de morte para pedofilia Não sou homicida, autoridade Não, 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 não Mas não bota o bando pra covarde Pois tenho filhos e uma linda família E o Zedão na pista, o bode finaliza Aê Bruni, não tu tá de volta Humildemente, mas na pura revolta E agora temos um enorme motivo Pois são os pobres que correm mais perigo E as vezes falta o conhecimento O principal é falta de alimento Com nove anos na estrada não é moça Alguns caminhoneiros fazem até sopar Do outro lado rico protegido Em bairros nobres ou em condomínios Com segurança nem eles passam batido Divorciadas levam pra casa o perigo E mais o tratamento é diferente Pois na TV o hip hop está presente Sabemos que o dinheiro pôr pra justiça Tá cheio de duzentão rico aí na pista Também tem crianças abusadas Da escola, pra dentro de casa Se a polícia não pode matar o tarado Joga na piqueira que ele é desfigurado Não sou homicida, autoridade Mas não boto pano pra covarde Eu vou cantar mesmo se for apologia Pena de morte para pedofilia Não sou homicida, autoridade Não, 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 não Mas não boto pano pra covarde Pois tenho filhos e uma linda família Do zentão na pista, o bonde finaliza Feito pequeno com o ódio do lobo mau Que pega a criancinha pra fazer legal É natividade, bomboi da cara preta Hoje eu cresci, não tenho medo de careta O bicho papão, no par e na escuridão Crianças desaparecem sem solução E se o sistema quer resolver o problema Visão perpétua, a única sentença Fico indignado, boladão Por colocarem separados da prisão Acho que muitos pensam igual a mim Joga na cela lotada que os manos vão decidir E se for padre, pastor ou capitão Se for preciso, com as próprias mãos É, infelizmente vamos fazer a justiça E ser condenado com a lei divina Não sou homicida, autoridade Mas não boto pano pra covarde Eu vou cantar mesmo se for apologia Pena de morte para pedofilia Não sou homicida, autoridade Não sou homicida, autoridade Não, 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 não Mas não boto pano pra covarde Pois tenho filhos e uma linda família Do dedão na pista Do dedão na pista, o bode finaliza Não sou homicida, autoridade Mas não boto pano pra covarde Eu vou cantar mesmo se for apologia Pena de morte para pedofilia É, infelizmente vamos fazer a justiça Não sou homicida, autoridade Não, 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 não Mas não boto pano pra covarde Pois tenho filhos e uma linda família Do dedão na pista, o bode finaliza Do dedão na pista Do dedão na pista Do dedão na pista Do dedão na pista, o bode finaliza Do dedão na pista 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 Do dedão na pista